Gente, nos alimentos, viu, que são vendidos com os preços mais elevados. Acompanhe a reportagem. Os termômetros devem começar a registrar temperaturas mais altas em todo o país no mês de setembro. Em Três Lagoas, não será diferente. Já na primeira semana, há um alerta para o início de uma onda de calor que deve fazer que os termômetros registrem temperatura máxima acima dos 40 graus. Recorde histórico para o período. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um alerta amarelo de perigo potencial com altas temperaturas a partir desta terça-feira até 12 de setembro, como explica o meteorologista Natálio Abrão. Teremos temperaturas máximas nessas regiões da região leste com temperaturas em valores de até 43 e 44 graus entre Rivas do Rio Pardo e Três Lagoas e também Inocência. Com uma sensação térmica em torno dos 54 até 55 graus. Esta tendência de temperaturas máximas deve persistir pelo menos até o dia 12 de setembro. E o alerta fica para o próximo dia 7 de setembro, onde os termômetros podem registrar temperatura máxima acima dos 40 graus. E é claro, essa onda de calor castiga não só o meio ambiente, mas também as hortaliças. E a expectativa é que o preço possa subir. Segundo o IMET, a onda de calor deve aumentar em 5 graus Celsius a média de temperatura, principalmente nas regiões norte, sudoeste e leste de Mato Grosso do Sul. E este alerta serve também para a baixa umidade do ar. Na produção de frutas, legumes e hortaliças, produtores e revendedores estão preocupados com essa onda de calor, que pode prejudicar a produção e, com isso, elevar os preços para o consumidor final. Como explica o feirante Lucas Bittencourt Monteiro. Ele tem um box na feira central de Três Lagoas. De agora em diante, as hortaliças vão sofrendo. A produção já vai dando uma caída, porque a verdura é geralmente igual a do frio. Tudo com frio vai melhor. Agora que são de calor, ela vai necessitando mais de água. Dependendo do quanto de água que joga, ela vai apodrecendo. Mas vai ficando difícil de agora em diante. Com temperaturas na casa dos 40 graus até 45 graus Celsius em grande parte do estado, isso fará com que setembro seja um dos meses mais quentes da história. Nesta semana, uma massa de ar quente afeta com mais força grande parte do país. Com marcas de 38 graus Celsius até 43 graus em Três Lagoas, fará com que setembro seja um dos mais quentes da história. Nos supermercados, os consumidores já notaram a mudança dos preços, principalmente no tomate, pimentão, cenoura, itens que estão diariamente na mesa dos Três Lagoenses, como pontua a cozinheira Luzinete Aparecida. Sim, bastante. O tomate, hoje está um preço bom, mas ele chega a 10, 11. As frutas também sumiram bastante. O pimentão também, às vezes, a gente encontra ele num preço bem baixinho e ultimamente está num preço muito caro. Cenoura, é o que a gente mais usa, né? Tomate, cebola, alho, é o nosso dia a dia. Então, tem subido bastante. Legumes e hortaliças sofrem bastante nesse período de forte calor. No caso das hortaliças, as folhas são as que sofrem mais. Como o alface, elas têm muita perda por transpiração, pois a área de superfície da folha é grande. Para a aposentada Matilde José da Silva, com este calor fica mais difícil de encontrar o produto. Está meio difícil, sim. Está mais caro e está mais difícil de encontrar. As verduras, alface, as verduras e folhas. A alternativa para não faltar a hortaliça na mesa são as hidropônicas. É aquela produzida em um sistema de cultivo chamado hidroponia. Mesmo assim, os consumidores notaram reajuste, como ressalta a Érica Priscila. Olha, eu vou te falar, no preço deu uma subidinha, mas as hortaliças aqui a gente acha até bem. Tem bastante. No alface, no cheiro verde, na couve, almeirão, que é uma coisa que eu gosto bastante. Subiu. E para aliviar esse calorão, só a chuva. Mas a previsão não é nada boa. De acordo com o meteorologista Natália Abrão, as chuvas devem ficar abaixo da média, assim como foi em agosto deste ano. O mês de agosto passou com chuvas muito abaixo da média em todo o estado do Mato Grosso do Sul. A região leste, entre Três Lagoas, Inocência, e também Angélica e Naviraí, tiveram chuvas até 70% abaixo do esperado. O que predominou foi as altas temperaturas e a umidade relativa muito baixa. Para o mês de setembro, a tendência é que estes eventos se potencializem, com temperaturas ainda mais elevadas e umidade relativa em situações críticas. O que é 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 o que